Jonas, capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo, peço então que você mantenha a sua Bíblia aberta, eu sei que a gente tem o texto projetado aqui, mas eu gostaria muito que você tivesse a sua Bíblia aberta para você acompanhar quando o pastor fizer alguma observação, tá bom? Então, Jonas, capítulo 3, versos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho? E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Irmãos, essa série que estamos fazendo no livro de Jonas, eu comecei dizendo que esse é um livro intrigante, porque a sequência dele vai mostrar que Jonas não ficará satisfeito com o arrependimento dos ninivitas. Que livro tem um profeta que se frustra quando alcança sucesso, não é? A gente fica meio confuso para entender o espírito desse profeta. Então essa série é para nos ajudar a compreender um pouco quem é Jonas e o que ele representa. Jonas não é só uma história sobre Jonas, Jonas é principalmente uma história sobre um povo. Jonas é um retrato do Estado de Israel. Isto é, ele é emblemático da cegueira de Israel. A dificuldade de Jonas de ir para Nínive, que o fez fugir no primeiro capítulo, representa a mesma dificuldade que Israel tinha de ser luz para as nações. Na primeira mensagem, eu falei que Jonas estava mais preocupado com o seu contexto local. Ele não queria sair. ele era um profeta que tinha falado a Jeroboão II. Nós temos esse registro lá no segundo livro dos reis. Mas ele não queria se voltar para outras nações. Tudo bem que isso era estranho para um profeta, mas a aplicação que eu fiz é que nós também somos parecidos. Nós temos dificuldade de sairmos do nosso ambiente local para a gente pensar no que está fora do nosso ambiente. Foi por isso que eu falei na primeira mensagem sobre o desafio de nós pensarmos assim, você pode servir nas congregações, você pode servir em outros lugares que saem fora do seu ambiente de conforto. Essa é uma expressão de um chamado desagradável à primeira vista, mas que honra o Senhor porque pensa na grandeza do reino. Na segunda mensagem eu falei da insensibilidade própria de ímpio, quando nós não somos divulgadores da mensagem divina. No domingo passado, ao expor o capítulo 2, o reverendo Bruno nos levou a pensar sobre como o livro de Jonas não é sobre Jonas, é sobre o Deus de Jonas, o Deus que salva, mas antes disso ele quebranta o profeta. Ele mói o profeta de tal forma que a sua oração expressa a salvação que vem do Senhor. O verso 9 é possivelmente o principal verso, 2, 9, é o principal verso de todo o livro. Ao Senhor pertence a salvação. E agora Deus vai colocar Jonas na rota correta. É isso que ele faz no finalzinho do capítulo 2, quando o peixe o vomita para que ele seja novamente comissionado. Então na mensagem de hoje, a gente vai ver que Jonas vai experimentar algo que extrapola a sua obediência e mensagem. Isto é, o que eu quero fazer aqui, seguindo a linha do reverendo Bruno, não é dizer assim, irmãos, olha como é bom quando a gente obedece a Deus, Deus faz a mensagem prosperar. Aí você fala, amém pastor. Não, não é amém não, é bobagem. Escuta de novo. Não tem nada a ver com a forma preciosa com a qual Jonas falou, porque a gente vai ver que o que ele disse não é nada extraordinário. E muito menos com o profeta, porque ele vai se mostrar no capítulo 4 reprovável. Então não tem a ver com o profeta. Não tem a ver com a sua mensagem. Deus concede a Jonas uma segunda chance, mas o êxito da sua missão não está na obediência do profeta e nem na sua pregação. Nínive vai experimentar arrependimento por causa da graça de Deus. Isso nos ensina como o crescimento da igreja requer de nós obediência, sim, é verdade, mas independe dos nossos atos. A gente tem que fazer o que Deus ordena que a gente faça, mas não é verdade que o crescimento é resultado da nossa obediência. Então a mensagem de hoje tem a ver com isso. Eu a intitulei assim, a segunda chance não está em suas mãos. A segunda chance não está em suas mãos. E eu quero que você aprenda sobre isso. Sobre como Deus vai dar a Jonas uma segunda chance. Mas não é algo que Deus vai colocar na mão dele para fazê-lo. Ele vai ter a obra do Senhor Deus conduzindo toda essa missão lá em Nínive. Eu quero começar expondo os primeiros quatro versos, mostrando como esses quatro primeiros versos refletem um recomeço na graça. Um recomeço na graça. Vamos lá. Capítulo 3, presta atenção. Capítulo 3 começa do mesmo jeito que o capítulo 1. Se você olhar capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. E aí o que Deus fala? Vai à cidade e clama contra ela. Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E disse o quê? Vai à cidade e proclama contra ela. Mesma coisa. Parece déjà vu. Não é? Jonas teve que viajar um bocado para chegar na estaca zero. Não é engraçado isso? Ele foi, 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 foi onde ele voltou? No mesmo ponto do início do livro. Mesmo ponto. Aparentemente, os dois primeiros capítulos foram uma perda de tempo na vida de Jonas, não é? Você podia ter obedecido da primeira vez? Por que passar por essas bobagens? Só por causa da desobediência dele? Mas, na verdade, ele tinha crescido um bocado para chegar nesse ponto zero. Uma diferença notória é que agora ele obedece. O verso 3 vai dizer que ele obedece de forma imediata e precisa. O verso 3 diz assim, levantou-se, pôs Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ele obedece corretamente. Então, não é verdade que ele não progrediu, que ele não avançou. Sabe, eu digo isso porque, às vezes, a gente tem medo e desânimo de começar as coisas do zero, não é? Pensa bem. Mudar de carreira para quem está no meio, né? No meio da sua carreira, você fala assim, nossa, começar agora já estou bem velho, não é, cara? Ou, se não, abandonar um curso universitário no meio para começar outro. Ou vender a casa para pagar dívidas e começar a comprar outra da primeira parcela. Você fala, nossa, de novo? Para nós, começar do zero é andar para trás. Mas eu queria dizer para vocês que nessa história, não. Tá? Nessa história, começar do zero indicou progresso. Para Jonas indicou progresso. Então, digamos que a gente tenha feito um monte de bobagem enquanto Deus exorta o seu povo. Mas, de repente, você se volta para Deus em arrependimento. O fato de você ter feito tudo antes não significa perda de tempo. Voltar a estaca zero nesse ponto é positivo. Se eu estou confrontando aqui o nosso marasmo, muitas vezes, com respeito à evangelização, a crescimento da igreja, se agora a gente crê e fala assim, pastor, quero ser diferente. Você voltou a estaca zero. Isso não é ficar no mesmo lugar. Isso indica progresso. Mas eu não quero falar do profeta obediente. Reverendo Bruno já destacou bem no domingo passado. É sobre Deus. E eu quero mostrar como o novo recomissionamento de Jonas revela a graça de Deus de forma ainda mais clara para o profeta. Pensa comigo. Deus não escolhe outro profeta. Podia, né? Podia ter descartado Jonas. Fica de castigo um pouquinho aí. Vou chamar um outro profeta. Tinha outros profetas, mas ele não chamou. Ele chama o mesmo profeta e dá a mesma ordem. Deus é bem consistente. E, curiosamente, o que Deus está mostrando é que ele não lança mais o profeta no fundo do mar. Ele lança os pecados e as falhas do profeta no fundo do mar. Lembra? Miquéias disse isso. Que os nossos pecados são lançados nas profundezas dos mares. Deus trata Jonas como se ele nunca tivesse falhado. Interessante isso. Como isso é revelador da graça de Deus. Ele não bota, assim, uma folhinha nas costas dele e diz assim, rebelde. Ele não vai com uma marca de rebelde. Ele vai com alguém que é comissionado por Deus. Porque a graça o colocou de volta no devido lugar. O fato de Jonas, então, ser comissionado uma segunda vez mostra a graça, o perdão e a restauração operada por Deus. E eu queria dizer para você que isso é típico de Deus. Deus tem um jeito especial para lidar com ex-fracassados. Lembra comigo das histórias dos homens de Deus que receberam uma segunda chance depois de obedecerem na primeira, desobedecerem na primeira. Abraão, por exemplo, Deus falou assim, ó, eu vou te fazer uma numerosa nação. Aí diz o texto que ele creu em Deus. Aí você fala, yes! No capítulo seguinte, ele vai dormir com a serva da esposa para ver se dá uma ajudinha para Deus para vir o primeiro filho. Porque não está dando certo. não vem filho, não vem filho, não vem filho. Aí, no outro capítulo, Deus aparece a ele e fala assim, anda na minha presença e se é perfeito. O que eu prometi, eu reitero. Você vai ser pai de numerosas nações. Deus, de novo, fala as mesmas coisas para Abraão. Olha só como a história se repete. Mesma coisa com Davi. Davi é o servo que falha, pede que o Senhor Deus não remova dele o reinado e Deus lhe concede essa segunda chance. lembra de Pedro? Pedro disse, Senhor, vou contigo até a morte. Para quê, né? Só para ser envergonhado. Mas o Senhor Deus o comissiona novamente. Jesus não fala assim, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, sim, te amo. Então fica de castigo. Não é assim que Jesus fala com ele. Ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Olha ele recomissionando a Pedro. Não é? E mesma coisa que ele fez com João Marcos. João Marcos foi um cara que parece que titubeou na primeira missão evangelística dele. Paulo falou, eu não quero trabalhar com mole. Barnabé ficou com ele. Tratou do menino. Tempo depois, Paulo fala assim, ô Timóteo, traz o João Marcos para mim. Ele é muito útil ao meu ministério. Você fala, uau, o que aconteceu na vida desse cara, né? A graça de Deus o restaurou. Porque Deus tem um jeito especial de lidar com ex-fracassados. Essa palavra não é só bonita porque ela revela a grandeza de Deus. Ela é bonita porque ela pode ser a sua história. Você e eu somos fracassados em várias áreas. Mas Deus tem um jeito especial de lidar com ex-fracassados. E de fazê-los andar no caminho da reconciliação. O texto continua dizendo que o desafio continua bem grande. Ele é recomissionado, mas é a mesma cidade, os mesmos problemas, mesmo desafio, mesma mensagem, nada popular. Chegar no meio dos ninivitas e inimigos e falar, Deus vai pesar a mão contra vocês. Não é o tipo de mensagem que eu gostaria de falar, Angélica. Eu preferiria falar uma mensagem mais doce. Mas Deus o comissiona a falar sobre o juízo divino. A maneira como Jonas é comissionado por Deus é para ir a essa grande cidade. E agora, essa cidade é descrita no verso 3 como muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Há opiniões diferentes sobre o que significa percorrer três dias. Estava falando da cidade, estava falando da região, porque eles calculam o tempo de caminhada. A importância para a gente é saber que essa cidade é muito numerosa e ela é muito expressiva. Ela significa uma cidade portentosa. E porque ela tem muita gente, Deus se importa com ela. Inclusive, Deus vai falar isso no final do capítulo 4, que é o finalzinho do livro de Jonas. Portanto, é uma cidade grande, numerosa, com muitos perdidos, e Deus se preocupa com ela. Então, você deveria se preocupar, Jonas. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Mas, Deus está trabalhando nesse homem, porque está colocando-lhe coragem para entrar sozinho numa grande cidade com uma mensagem de juízo, sendo um estrangeiro. Não é? Impressionante isso. A ideia de ser um desafio grande, eu acho que também combina com a nossa realidade. Quando Jesus falou do nosso dever de espalhar a mensagem do Evangelho, Ele falou que a Seara é grande. Olha para Santo André. E como tem tanta gente para ser alcançada. E por mais que a nossa igreja tenha aqui, algumas poucas centenas, parece tão grande para a gente alcançar. Se você sente que é muita gente para alcançar, então você entendeu corretamente. A Seara é grande. Mas o Senhor Jesus não fala isso para te desanimar, para dizer assim, nossa, eu não vou nem começar. Ele fala isso para você compreender como o Senhor tem projetos grandes para a gente. Ele manda Jonas para uma grande cidade, importante aos seus olhos, assim como Ele prepara para nós uma Seara grande. Eu não quero que você titubeie diante disso. Mas eu falei que eu ia falar da graça de Deus, não é? Pois bem, olha que bonito a mensagem de Jonas no contexto de graça. Quando a gente lê o verso 4, parece que Jonas é um cara assim que chupou limão e ficou só no limão. Porque começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava o quê? Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Ele fala, nossa, Jonas, nem para falar do arrependimento do Evangelho. Mas eu acho que essa é uma interpretação equivocada. Eu já tive essa interpretação no passado. Eu não acho que ela seja a melhor leitura. A impressão que o texto quer nos dar é que esse é o resumo. É uma palavra de juízo. Mas não significa que essas foram as únicas palavras que ele diz. Como é que a gente sabe disso? É porque existem evidências de que eles ouviram sobre qual era o pecado deles. No verso 8 fala que eles têm que se arrepender da violência que está nas suas mãos. Como eles sabiam? Alguém falou para eles. Então eles sabem qual é o pecado. Eles sabem que eles têm que se humilhar porque o texto fala de uma reação de pano de saco, jejum, pano de saco, cinza, que é uma reação bem parecida com o que o povo de Deus, o povo de Israel tinha e que era aprovada diante do Senhor. Então é possível que Jonas tenha falado da necessidade de se contristar diante de Deus. E ao que tudo indica, eles deviam ter uma expectativa por misericórdia. Porque eles dizem no verso 9 assim, na verdade, palavras do rei, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Isto é, eles não veem a situação deles como sendo irremediável. Eles têm uma expectativa de que ela pode ser contornada. Então, o que eu quero dizer é que a pregação parece apenas juízo. Mas a gente tem algumas dicas de que a mensagem de juízo está no contexto da graça. e eu digo que o próprio profeta era o sermão vivo sobre a graça de Deus. Pensa bem, quem é que estava diante deles? O cara que tinha se rebelado contra o Senhor e o Senhor o foi buscar no fundo do mar e o trouxe de volta à praia, cuspiu e disse agora me obedece. Estava ali na frente deles um cara que era o testemunho vivo de que o Senhor Deus perdoa pecadores e preserva a vida deles. Isto é, o próprio Jonas era um sinal. O texto fala, que nós lemos em Lucas, que ele foi um sinal, é a palavra usada, para os ninivitas. Portanto, a vida dele era uma mensagem de que era possível Deus se arrepender de fazer o mal contra alguém. Tá? Ainda era tempo de se arrepender. Essa é uma mensagem importante. Eu falo de recomeço na graça. É importante para você e para mim porque eu e o pastor Bruno já há dois anos e meio temos pregado algumas mensagens em que o pastor parece que bate um cadinho. Mas eu queria que você entendesse o seguinte. Todo puxão de orelha do pastor ao primeiro momento pode parecer palavra dura, mas ele tem que ser entendido no contexto da graça. Sabe por quê? A advertência que vem do Pai Celeste é graça. Deixar você no mau caminho sem advertência significa que você é bastardo, que você não tem pai. Quando nós somos advertidos, ainda que com palavras firmes, Deus está sendo gracioso para conosco. Então, a lei de Deus é proferida num contexto de graça. Perceba, você não pode ser alguém que agora resolve obedecer, então Deus fala, eu tinha que fazer isso, aí você não fez, aí agora você se arrepende, então agora eu vou obedecer. Deus, conte comigo. A lá, Pedro. Você não pode tentar obedecer agora na força do seu poder, do seu compromisso com Deus. Tem que ser na força da graça divina. E eu quero que você entenda o que é graça na sua vida quando você se desviou e Deus te trouxe de volta como ele fez com Jonas. Não é incomum a gente pedir uma segunda chance para as pessoas para quem nós falhamos. A gente fala isso. Me perdoe, não é uma segunda chance. A gente fala assim, o tempo todo. E aqui o texto fala que uma segunda vez a palavra veio a Jonas. Mas, aqui, Deus dá uma segunda chance. Mas ele não dá uma segunda chance na sua mão. Ele dá uma segunda chance nas mãos daquele que vai cumprir perfeitamente. Eu queria que você entendesse que a história de Jonas não é de um cara que agora vai na força do seu poder e vai ter muitas conversões para a glória de Jesus. Não. Ele vai com o coração ainda bem atrapalhado. Mas o poder de Deus lhe acompanha. Porque, na verdade, é Deus que faz com que a segunda chance seja bem eficaz. Essa é a história da Bíblia. Deus deu uma primeira chance para a humanidade chamada Adão. E a segunda chance é chamada de um segundo Adão. Deus deu uma segunda chance para você. Mas não é você que vai obedecer para receber as bênçãos. É o segundo Adão que vai obedecer para você receber as bênçãos. Essa é a história da Bíblia. É a história de uma segunda chance que não está na sua mão. Ela é colocada na mão daquele que cumpre o comissionamento de Deus perfeitamente. Portanto, a história bíblica é uma história de segunda chance. Mas não porque Deus fala assim, tá bom, vai, vou botar mais uma ficha em você. Ele não confia em você. Ele confia no seu filho. Então, a sua segunda chance é Cristo Jesus. A sua segunda chance é Cristo Jesus. Ele é o perfeito cumpridor das ordens de Deus e do comissionamento divino. E é ele também que nos equipa a sermos seus imitadores na força do seu poder. Diante desse recomeço na graça, eu quero agora olhar para os versos 5 a 9 e mostrar para você o arrependimento e o avivamento dos ninivitas. Porque a gente tem aqui algo extraordinário. Verso 5 diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Sabe, nenhum homem testemunhou o maior avivamento do que Jonas de uma cidade inteira se voltar para Deus em tão pouco tempo através de uma mensagem relativamente simples. A Bíblia não descreve com muitas palavras o que ele pregou. Então é impressionante que eles tenham crido mediante essa mensagem. Não havia sinagoga na cidade para servir de ponto de partida para pregação como na época de Paulo. Jonas não foi para a sinagoga, já tinha um grupinho de crente lá, não foi assim. Chegou assim na lata. Não havia músicas evangelísticas sendo tocadas por solistas e de fundo assim, aquele tecladinho macio e as pessoas se comovendo diante das músicas, nada disso. Nada disso. No entanto, depois daquela mensagem de Jonas, o texto fala os ninivitas creram em Deus. É impressionante isso. Eu quero que você tente imaginar o que significa um estrangeiro chegar diante daqueles homens pregaram uma mensagem que não é convidativa porque anuncia juízo e o texto falar que eles creram em Deus. Isso é impressionante. Inclusive, eu quero que você se lembre do que eu vou falar agora. O maior milagre do livro de Jonas não é o peixe engolir e cuspir um profeta de volta. O maior milagre do livro é o que acontece no capítulo 3. De ter uma cidade se curvando diante desse Deus estrangeiro. Porque não era o Deus deles. Entende? Esse é espetacular. que vislumbre, não é? Que a gente tem aqui no livro de Jonas daquilo que Deus faria a partir do Novo Testamento. Do alcance tão abrangente de gentios num novo tempo. Pois bem, eu quero mostrar aqui que esse arrependimento dos ninivitas, eles tiveram algumas circunstâncias que proporcionaram uma ocasião para ouvir o profeta Jonas. Por exemplo, a gente sabe que algumas coisas estavam acontecendo na história de Nínive, a gente sabe por fontes fora da escritura, que algumas coisas aconteceram que talvez tenham mexido com as pessoas e meio que preparado eles para ouvir esse profeta estrangeiro. A gente sabe que havia uma instabilidade política muito grande na qual o poder sobre a Síria estava muito compartimentalizado. Então, é possível que a própria cidade de Nínive tivesse vários mandatários, não só o rei, mas outros oficiais que tinham poder sobre ela. a gente tem algumas dicas assim em fontes extra-bíblicas e talvez o rei tivesse sensibilizado para dizer estou precisando de ajuda extraordinária aqui para botar a cidade em ordem. A gente também sabe que naquela época tiveram duas grandes pragas e uma eclipse solar e você sabe que em lugares de misticismo isso significa que os deuses estão contra nós. Então, esses sinais cataclísmicos podem ter preparado o povo para a mensagem de juízo trazido por Jonas. Além disso, além dessa instabilidade política, desses eventos cataclísmicos, a gente pode dizer que o milagre que aconteceu na vida de Jonas foi outra circunstância importante. Quando eu falei que Jonas foi sinal para os ninivitas e eu usei essa palavra importante, eu quero que você entenda que nos evangelhos sinal significa algo sobrenatural, miraculoso. A gente não sabe se esse milagre era visível ou se ele foi contado por outros homens ou se o próprio Jonas contou. Mas eu não duvido que Jonas talvez carregasse no seu corpo as marcas de ter ficado no estômago de um grande peixe. Mas ainda vivo fosse um sinal de que Deus tinha sido compassivo com aquele profeta. O que eu quero dizer é que alguém contou e aquilo que talvez aquele profeta com algumas marcas e deformidades no seu corpo possivelmente falando o que Deus tinha feito com ele era um sinal, uma expressão do Deus que faz grandes coisas. No entanto, eu quero que você se lembre que a gente não pode colocar a crença dos ninivitas na conta das circunstâncias. Você não pode dizer assim, nossa pastor, dá para entender porque eles se arrependeram. Crise política, eventos cataclísmicos, chega um cara com as marcas de ter sido cuspido por um grande peixe falando do milagre que lhe aconteceu. É por isso que o pessoal creu. Essa é uma conclusão errada, sabe? Porque a conversão dos ninivitas ela não pode ser explicada por circunstâncias, sempre é pelo poder de Deus. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Circunstâncias não garantem arrependimento verdadeiro. Você já ouviu a frase assim, quem não vem pelo amor vem pela dor. Errado. Se fosse verdadeiro, a gente só pregava na porta de hospital. Mas a verdade é que a gente chega lá no hospital, o cara está lá, ora por mim, essa é a hora, ele sara, e Deus, ó, essa é a verdade. Então não é aí. Querem nada com o Senhor Deus, porque não é verdade que a circunstância sensibiliza o coração e ele vem para o Senhor Deus. Circunstâncias podem ser a ocasião de contrição, mas elas nunca são a causa. Nunca. Deus pode amassar você e você continuar com o coração duro. É uma tristeza dizer isso, mas é verdade. Que pode moer você e você ainda permanecer no coração doido, né? Coração endurecido. O pastor pode aqui esbravejar, falar contra o seu pecado e bate como se não tivesse nada. Porque nós dependemos inteiramente do poder de Deus. Então eu queria que você entendesse que a nossa confiança tem que estar no poder de Deus e não nas circunstâncias. quando eu ou o reverendo Bruno pregamos aqui, nós temos que confiar que é Deus que vai fazer. Às vezes eu esqueço, sabe? Às vezes eu me frustro porque eu vejo alguns de vocês ouvindo aquilo que está sendo pregado e eu não vejo mudança. Eu digo, não é possível, acho que eu vou falar mais forte da outra vez. Eu vou deixar mais claro, mais explícito para ver se vocês pegam. Mas não depende das circunstâncias. dependem do poder de Deus. Eu queria que você lembrasse disso para que você testificasse sempre confiado nisso. Não é verdade que Deus vai colocar a pessoa com as circunstâncias certas na sua vida para você falar. Você vai se surpreender quando você perceber que às vezes as pessoas que pareciam preparadas vão embora tristes. Tipo um jovem rico que parece que estava prontinho para aceitar Jesus. Deus, mas não é? Por outro lado, você às vezes tem encontros especiais e Deus fala por seu intermédio e a pessoa quer e vem. Porque depende do Senhor Deus, não das circunstâncias. O que aconteceu com os ninivitas? Eu tenho chamado de arrependimento, de conversão, de avivamento, porque eu creio que é isso de fato que aconteceu. Tem gente que não crê assim. Alguns intérpretes acham que eles não se arrependeram de fato e de verdade. mudaram com medo, mas não fé. E Deus teria poupado eles de juízo, não convertido a eles. E existe uma série de argumentos que eu não vou falar aqui do porquê. Mas eu tenho dificuldade de aceitar essa interpretação. Porque o texto que a gente leu diz que Jesus usa a história de Jonas para contrastar com a geração incrédula e perversa. Isto é, se eles não creram, como é que eles são o contraponto da geração incrédula? se eles não agradaram o Senhor, como é que eles são o contraponto da geração perversa? E mais, Jesus disse explicitamente que o arrependimento dos ninivitas foi mediante a pregação de Jonas. E eu acho que a gente tem evidências no texto que mostram que esse arrependimento é genuíno. Primeiro, olha a abrangência dele. O verso 5 fala que quem é que clamou o jejum e vestiu de panos de saco? Quem? Desde o maior até o menor. Aí você diz assim, ah, mas é gente simples, né pastor? É gente simples que se voltou para Deus. Não, o verso 6 diz que quem? Quem é que vai se voltar para Deus? O rei. Até o rei. O rei, na verdade, foi o cara que mais fala nessa história. Diz assim, povo, escute o que eu vou falar. O Deus verdadeiro está falando conosco. Então, até o rei se volta. E ele diz assim, ó, não tem mais comida nem bebida, nem para os animais. Você consegue entender o efeito disso? Consegue entender o que animais fazem quando eles não têm comida e bebida? O barulho deles como um lembrete da necessidade de se contristarem diante de Deus? Consegue perceber o efeito disso? O rei falou assim, ó, agora, jejum para todo mundo, até para os animais. Aí você começa a ouvir os barulhos na terra de Nínive. Né? Os balidos os gritos, tudo sendo lembrete ao povo sobre o estado de contrição nacional. Aí você vê a qualidade do arrependimento deles. O texto fala que eles se humilharam porque fala de jejum, pano de saco e cinza, até para o rei. O texto fala que eles nomearam os seus pecados que na escritura é uma evidência de confissão genuína. Eles falaram, ó, nós nos arrependemos da violência e de outros males. Está lá no versículo 8. Cada um do seu mau caminho se converteu e da violência que há nas suas mãos eles especificaram. Eles também mudaram de conduta, a fé deles produziu obras, isto é, produziu um bom caminho porque o texto fala que eles se convertiram do seu mau caminho e eles clamaram por misericórdia, provavelmente por causa da história de Jonas. Isto é, se Jonas era rebelde e Deus o poupou, talvez ele poupe nós também. A história de Jonas era a base para o clamor de misericórdia. Eu estou explicando aqui e fundamentando o arrependimento dos ninivitas para dizer assim para vocês, povo de Deus aqui, que a genuinidade do arrependimento é o termômetro de conversões são genuínas e a igreja tem crescido saudável. Quando a gente de fato se arrepende e fica contristado de nossos caminhos maus, essas coisas vão evidenciando como Deus está cuidando da saúde da nossa vida e da nossa igreja. Quando, por outro lado, nós expressamos arrependimentos assim, pueris, tão vazios, tão corriqueiros, isso mostra que nós entendemos a necessidade desse tipo de apresentação diante de Deus. Então, lembre-se, humilhação, nomear os pecados, mudança de conduta, clamor por misericórdia, tudo isso os ninivitas fizeram num espírito bastante contristado. Eu quero que você entenda que é assim que a gente mostra que a gente cresce. Quando a gente é diminuído diante de Deus, é sinal de que o Senhor está nos edificando. quando a nossa insensibilidade não faz a gente se contristar, é sinal que você continua doente nos seus pecados. Por último, o verso 10 termina com a misericórdia de Deus. O verso 10 diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito o que lhes faria e não fez. A expressão que talvez mais chame a sua atenção é Deus se arrependeu. Porque essa é uma expressão que parece estranha para um Deus que a gente fala que não muda. a Bíblia diz que ele não muda. Nós ensinei inclusive para os novos membros sobre a imutabilidade do nosso Deus. Aí de repente a gente vê que Deus se arrependeu. Como é que Deus se arrepende? Se Deus não muda, então ele não deveria se arrepender. Bem, essa é uma expressão que a Escritura usa para dar um sentimento a Deus que é parecido com o nosso. Para a gente tentar entender um pouco do que se passa no coração de Deus. Eu não sei exatamente o que ele sentiu. Não tem palavra para o que ele sentiu. Mas aqui os autores acharam que era mais adequada era a ideia de arrependimento porque mostra um coração pesado diante daquilo que iria fazer. Não mostra erro da parte de Deus ou mudança em Deus. O próprio Deus diz em outro lugar da Escritura que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então Deus não erra. Deus não muda porque ele errou. Na verdade, quem mudou foram os ninivitas. Os ninivitas mudaram. é por isso que Deus não pune. O que eu quero que você aprenda é que o julgamento de Deus sempre está condicionado à reação do homem. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Acho que você vai entender. Jeremias capítulo 18 versos 7 e 8. Olha só que texto interessante. Jeremias 18 versos 7 e 8. Dizem assim, No momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazê-lo. Está vendo? Deus diz aqui exatamente o que aconteceu com os ninivitas. Ele diz, se a nação se arrepender, eu vou puxar o anúncio de juízo. Eu vou reter a minha mão. A gente não está falando aqui de salvação por obras, tá? Não é que Deus, assim, não os castigou porque eles foram gente do bem. É que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa. Arrependimento traz misericórdia. Impiedade é que traz juízo. Quando a gente tem arrependimento, Deus recua a sua mão. Então, o juízo de Deus aqui em Jonas, como em outros lugares da Escritura, é sempre condicionado condicionado à sua resposta. O Senhor Deus pode recuar de pesar a mão sobre você se você se arrepender. Inclusive, Davi fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos porque a tua mão pesava sobre mim. Mas ele fala, eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O que Deus fez? Retira a mão. O Senhor Deus não deixa por definitivo e diz assim, você vai sofrer agora. Não é assim. Quando a gente se arrepende, ele deixa de nos disciplinar. Então, a história aqui é de um Deus que se mostra verdadeiramente misericordioso. Na verdade, eu queria que você ouvisse agora como é bonito a misericórdia de Deus. O arrependimento de Deus aqui no texto e essa suspensão do juízo, na verdade, mostram como Deus é imutável. Aí você fala, não, pastor, é o contrário. Eu explico para você. É isso que mostra que ele é imutável. Por quê? Porque ele foi fiel às promessas anteriores de não rejeitar os pecadores contritas. Isso mostra a sua fidelidade, a sua imutabilidade. Ele é fiel quando ele promete para você que ele vai poupar você de juízo caso você se arrependa. Essa imutável fidelidade em perdoar o arrependido deve nos trazer muita esperança. A misericórdia divina sobre Jonas traz esperança para nós. Nós somos evangelistas outrora relapsos. Mas Deus fala assim, começa de novo, volta a estaca zero. E lembra que eu falei? Isso não é perda de tempo. É progresso. Volta a estaca zero. Não tem problema. Deus traz esperança aos que ficam contritos diante da mensagem divina. A gente errou muito. Mas quando a gente volta para o ponto zero, não significa que nós desperdiçamos tempo. Houve crescimento porque a gente se contristou diante do Senhor. Eu quero terminar dizendo que a misericórdia de Deus é muito justa. Como é que é? A misericórdia de Deus é muito justa. Sabe por que Deus se arrependeu de punir os ninivitas? É porque quando Deus é misericordioso, quando Deus não pune os homens, significa que Deus assume o ônus. Deus não perdoa sem custo. Todo perdão tem custo. Quando você perdoa alguém, significa que você assume o ônus daquela falta. Você não exigiu reparação. Você assumiu o ônus. semelhantemente, o nosso Deus assumiu o ônus quando envia o seu filho para a cruz. Deus tomou a maldade dos homens sobre si a fim de não derramar castigos sobre eles. É assim que Romanos chama o nosso Deus de justo e justificador. Justo porque ele pune. Justificador porque não é você. Ele pune outro que não você. eu queria dizer assim que se o nosso Deus é justo e justificador, se o nosso Deus consegue ser misericordioso ao mesmo tempo que totalmente justo, você precisa anunciar esse Deus admirável na sua justiça e na sua misericórdia. Não tem outra outra opção. Você tem que anunciá-lo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Existem certos homens que são admiráveis nesse mundo. a gente os admira por quê? Porque eles têm mão firme e integridade. Você quer uma pessoa assim para governar uma nação? Uma pessoa firme e admirável. Por outro lado, você também admira muito pessoas que são compassivas, compassivas, que perdoam os seus ofensores. Estilo assim um mártir que sofre por uma causa. Mas é curioso que uma pessoa firme e correta traz uma imagem para a gente. Uma pessoa compassiva traz outra imagem. É difícil a gente imaginar as duas figuras na mesma pessoa. Normalmente, quando eu falo dessas qualidades, você pensa em pessoas diferentes. Mas Jesus Cristo é chamado de leão e cordeiro. Porque ele tem as duas imagens entrelaçadas. todas. Então é justo deixar de falar de um Deus como esse? Será que você está sendo misericordioso com o próximo quando você guarda essa imagem desse Deus espantoso só para você? Então vamos orar. Pedido a Deus que abra nossa boca. A gente pare de ser tão negligente nessa tarefa de anunciadores. Tá bom? Ore por você. Ore pela sua família. A gente não pode parar de falar. Então vamos lá. Obrigado.